Então, pessoal, o mês de setembro, nós comemoramos o mês para dar visibilidade à inclusão das pessoas com deficiência. Na verdade, o dia 21 de setembro é o Dia Nacional da Luta pela Pessoa com Deficiência. Pensando nisso, foi criado em 2015 uma campanha instituindo o Setembro Verde. Então, o Setembro Verde é denominado verde porque traz esse lugar da esperança, traz esse lugar de fazer coisas novas, pensando na acessibilidade das pessoas com necessidade especial. Tanto a acessibilidade atitudinal, que é nós nos colocarmos nesse lugar de mudar nossas ações, nossas atitudes, nossos sentimentos com relação à pessoa com deficiência, com necessidade especial, quanto à acessibilidade longitudinal. A gente realmente entender que a pessoa com deficiência, ela tem condições de estar incluída em todos os segmentos da sociedade. E a Univale, o Espaço Atreio, o Espaço de Apoio ao Aluno, apoia essa campanha, apoia essa causa. Então, nós apoiamos esta campanha que coloca o setembro como um mês para dar visibilidade à pessoa com necessidade especial, que é o Setembro Verde, um medo dedicado à inclusão, a pensar, a refletir e a conseguir conquistas para as pessoas com necessidade especial ou com alguma deficiência. Esta é a campanha do Setembro Verde, uma campanha que é apoiada pela Univale e pelo Espaço A3, apoio ao aluno.